Oi gente, tudo bem? Hoje nós voltamos para o GEP, a nossa quarta aula do projeto Jovens Empreendedores Primeiros Passos, artesanato sustentável. Semana passada nós não tivemos a aula, lembra? Semana passada foi a semana de avaliação, né? Então o GEP ficou suspenso temporariamente, tá bom? E hoje nós voltamos para o nosso quarto encontro do GEP, tá? Olha lá, hoje no quarto encontro eu quero que vocês peguem, por favor, a página 40 do livro de vocês, tá certo? E a gente vai fazendo as adaptações. Olha só, eu estou agora com o livro impresso, vocês têm o livro digital. Pode ser que haja uma divergência em relação à página, mas aí vocês vão se adequando, por favor, tá? Principalmente nessa questão do conteúdo, mas isso não atrapalha muito não. A atividade está certinho de acordo com o livro de vocês, tá? Bem, vamos lembrar um pouquinho do que nós já trabalhamos? O que vocês se lembram do que a gente já falou no GEP? Em artesanato sustentável, baú de ideias, já falamos, né? Já falamos um pouquinho de conhecer o artesanato da nossa região, vocês se recordam disso? Também falamos, né? De como seria interessante a gente já começar a pensar o nome da nossa loja, né? Falamos das atitudes empreendedoras, tudo isso visto nas páginas anteriores, né? O que mais que a gente abordou? Também falamos que a oportunidade mora ao lado. Por que a oportunidade mora ao lado? Porque a gente pode desenvolver o artesanato a partir de alguma coisa que a gente nem imagina, né? De algum material reciclado que não teria passado pela nossa cabeça, certo? Bem, então nós já falamos sobre tudo isso, já conversamos, né? Sobre o que é sustentabilidade, o que é artesanato. Então, para vocês do sétimo ano, que já trabalhou com o GEP no sexto, que já tem um conhecimento do conteúdo, do projeto, com certeza ficará muito mais fácil. Bem, hoje então, né? Com o tema da nossa aula, que é específico, né? Como será nosso produto? E aí, já pararam para pensar? Como que será esse produto, né? Como serão os produtos que serão vendidos nas nossas lojas de artesanatos? É um desafio, principalmente porque a gente terá que trabalhar agora bastante, mas individualmente, tá? Vocês podem trocar informações, gente, com os colegas, necessariamente, né? As tecnologias nos ajudam com relação a isso, né? Mas em casa, com a família, troque, busque informação, peça orientação para os pais, né? Em casa. Por quê? Porque eles serão também nossos clientes. Então, isso é muito importante, tá certo? Olha lá. Então, a nossa pergunta crucial agora, né? De como será o nosso produto? Pense. A gente tem alguns produtos ali, né? O grupo de amigos que vocês já conhecem, né? A Pâmela, o Nieco, estão ali já pensando como que será esse trabalho, tá? Nesse quarto encontro, então, do nosso curso, nós temos decisões a tomar, tá? Então, nós vamos definir, e aí vocês, né? Eu vou fazer, dar as orientações de como definir os produtos que faremos para, né? O nosso, a nossa loja de artesanato, tá bom? E definirmos também o nome para a nossa loja. Olha que desafio, tá? Então, a busca agora é produtos e nome, tá? Então, hoje, a gente já tem, no começo da aula, nós já temos uma tarefa, certo? Muitas atividades empreendedoras nos aguardam. Vamos lá? Bem, praticando passo a passo, né? Seguindo o nosso trabalho de plano de negócios, nossa loja de artesanato sustentável, vamos definir os produtos. Bem, coloquei só para chamar a atenção de vocês, né? Alguns produtos à base das nossas matérias-primas. Olha que lindo esse jardim feito com pneus. Eu adoraria ter a minha casa, tá? E, né? Alguns objetos de decoração de vidro, vidro de perfume, né? A gente tem vidro ali de conservas, garrafinhas, enfim, foram trabalhados, foram decorados e se tornaram objetos de decoração. Olha lá, ideias vão surgindo, né? Porque é o nosso papel a partir de agora, tá bom? Bem, mas, quando a gente fala, né, nessa busca, eu quero que vocês prestem bastante atenção. Na página 41, 42 e 43, preste atenção, tá? 41, 42 e 43, tá? Pode ser que haja uma divergência. É, está falando sobre a preferência do cliente, tá? Então, seria um roteiro de pesquisa. Essa atividade, tá? Em que tem, vocês vão ter, tá? Aí no livro de vocês, né? Pesquisa sobre a quantidade de pessoas, se são parentes, vizinhos, funcionários da escola, quantas pessoas disseram já ter ouvido sobre a importância de sustentabilidade, isso a gente não vai fazer agora. Então, essa parte vocês podem pular, não se preocupem, tá? Até porque a gente não pode sair, entrevistar vizinho, entrevistar funcionários da escola, né? O momento, infelizmente, não nos permite. Então, por favor, guardem num cantinho, guardem ali, mas, coloque, pode até escrever, voltaremos a falar disso em outro momento, tá bom? Então, a gente vai nesse sistema até na página 43, que chega exatamente nessa página que eu estou com você, tá? Porque ele vai dizer que é necessário que a gente pense nos nossos produtos, tá bom? Então, todo roteiro de pesquisa não é necessário ser feito agora, tá? Nós faremos quando retornarmos, tá certo? Bem, então, quando a gente pensa nesses nossos produtos, né? E aí, vocês já podem, buscando ideias, né? Façam pesquisa na internet de artesanato sustentável, o que a gente pode fazer com garrafa pet, o que a gente pode fazer com garrafas de vidro, tá? Com vidros de conservas, de doces, de geleias, enfim, tudo que vocês puderem guardar, tampinha de garrafa pet, tampinhas de garrafa de bebida, tudo isso se tornará artesanato, tá bom? E aí vocês vão procurando as ideias, já vão registrando, porque daqui a pouco vocês vão mandar essas ideias para mim por e-mail, tá certo? Olha aí, então, além de tudo isso, tá? O nosso segundo passo é definição dos produtos. Já temos informação sobre artesanato, a gente já sabe, já pensamos em algumas ideias de como produzir, já pesquisamos nossos possíveis clientes, lá atrás, e a gente sabe, por experiências anteriores, né? Que os colegas, a família, os funcionários da escola, os professores, são nossos clientes, certo? Então, a gente já pode começar aí a organizar no nosso caderninho, né? Fazer um roteiro de como a nossa loja vai se sustentar, tá certo? Enfim, vamos seguindo. Olha lá, lá na página 38, que é o que eu falei para vocês, definição do nome da nossa loja de artesanato sustentável, tá? Lá atrás, que é aquilo que eu disse, não bate com o livro impresso, tá? Então, como o livro impresso, nós teríamos essa questão aqui, tá? Lá na frente, mas vocês têm, na página 38, a definição, então, né? De um nome para a nossa loja. Vocês vão pesquisar, revista, jornal, eu sei que está difícil, né? E na internet, e vocês vão colar duas imagens que mostrem nomes de empresas. Prof, eu não consigo, eu não tenho essa possibilidade, posso só escrever no meu caderno? Então, vamos fazer diferente? Olha lá, o comando pede que você pesquise, recorte e cole. Nesse caso, nós vamos tirar o recorte e cole, pesquise e anote no seu caderno, tá? Duas imagens, ou, printa a tela, né? Agora é mais prático, printa a tela da sua pesquisa, onde mostra, né? Onde mostra, né? Nomes de empresas. E aí, para que a gente possa pensar em como será a nossa empresa, como será o nome da nossa empresa, tá bom? Então, é mais ou menos assim que a gente vai caminhar. Primeiro passo da nossa atividade. Primeiro passo, observar, né? Buscar quais materiais nós vamos trabalhar, né? O que nós faremos e os artesanatos que nós faremos e quais as matérias-primas. Então, nós vamos fazer uma listinha. Precisa ser longa a nossa lista? Não, separe cinco, quatro itens, quatro matérias-primas e quatro, cinco possíveis artesanatos a partir da matéria-prima, tá? E é para a gente poder desenvolver melhor o nosso trabalho. E o nome de duas empresas que vocês conhecem ou que vocês acharem interessante. Enfim, é assim que vai funcionar, tá certo? Se tiver alguma dúvida, me mande recado, né? Me mande e-mail, mensaginha, que a gente conversa bonitinho, tá bom? Olha lá. Então, nós vamos ter algumas dicas. O livro traz também algumas dicas. Ele não deixa a gente sozinho, não, tá? O nome da empresa pode ser formado por uma ou mais palavras? Pense em um nome que seja único. Porque se a gente colocar um nome muito grande, ficaria complicado. As pessoas têm até dificuldade de associar, de lembrar. Então, a gente precisa ter um nome fácil, que chame atenção, que seja inesquecível. Vamos dizer assim, tá? Não copie nomes de empresas que já existem. Não pode, tá? A gente não pode fazer isso, certo? Use de preferência palavras em português. Ah, professora, por que eu não posso usar? Porque terá dificuldade, né? Então, use artesanato. Ou seja, traga uma palavra, né? Vamos trabalhar com o português. A gente é extremamente capaz de criarmos nomes maravilhosos para a nossa loja, tá? Procure um nome fácil de memorizar. Certo? Existem nomes que as pessoas não conseguem pronunciar. Vou contar um segredo para vocês. Eu, Cássia, não consigo, já treinei, já tentei, já fiquei prestando atenção. Eu não consigo, tá? Falar Massachusetts. Não sai. Vocês viram. Tá errado. Por quê? É uma dificuldade que eu tenho, né? E aí, a gente vai encontrar pessoas que têm outras dificuldades. Mas não riem de mim depois, hein? Não vão lembrar disso. Era só para dar um exemplo, né? Bem, gírias e trocadilhos dificilmente dão certo, tá? Então, a gente não pode também ficar usando alguma coisa. Ah, é engraçado, vai chamar atenção. Acaba, às vezes, nos prejudicando. Então, essas dicas, gente, são importantes para a nossa loja. Ele tem mais um monte de dicas, tá? Seguindo ali o roteiro, ele traz várias informações. Mas, acho que isso já serve para nós prestarmos bastante atenção. Curiosidade. Olha lá. Vamos prestar atenção? Quando uma empresa é aberta oficialmente, ela é definida por uma razão social. É o nome que aparece no documento oficial da empresa. Assim como no contrato feito entre os sócios e outros documentos de registro, junto à prefeitura, ao governo, etc. Muitas vezes, os empreendedores colocam seus nomes e sobrenomes na razão social. Por exemplo, eu vou abrir... Todo mundo sabe que eu adoro fazer bolo, né? Então, vou abrir a minha loja de bolos. E a minha loja de bolos se chamará CS Monese Limitada. Ela vem comigo. Isso para o nome do documento. Ninguém vai comprar bolo de uma loja CS Monese Limitada. Hum, quem compraria? Não chama atenção. Não tem nada a ver com bolo, né? Então, a gente muda. Bolos com história. Aí, né? Quem sabe? Embarca. E aí vai. Tá certo? Percebeu a diferença? Então, a gente precisa fazer essa comparação. Aí, a gente tem os irmãos Alberto Novisky. Comércio de artigos de decoração. É muito difícil. Então, é os irmãos Alberto Novisky. Provavelmente, é o sobrenome. E está associado à decoração. Mas e aí? Será? Que loja que é? A gente não conhece. Então, é isso que fará a diferença no nosso trabalho. Tá certo? Observe, então, que a gente tem todo esse apoio a ser feito a partir de agora. Então, retomando a nossa atividade semanal. Vocês irão fazer uma listinha no caderno de vocês de quais serão as matérias-primas usadas para o artesanato que faremos. E buscar ali os nomes, já pensando para a nossa loja, dois nomes de duas empresas que vocês acham interessante. E anote também no caderno de vocês. Certo? Olha lá. Temos uma atitude ecológica. Porque uma vez que a gente fala de sustentabilidade, a gente não pode fugir desse assunto. Tá? E é algo muito importante a gente perceber. Sustentabilidade ambiental envolve desenvolver práticas que colaborem com o meio ambiente. Um dos grandes problemas enfrentados em todo o mundo é a quantidade de lixo gerada. O Brasil, alguns estudos mostram que cada pessoa produz em média de 500 gramas a 1 quilo de lixo por dia. Por pessoa, gente. Então, isso precisa ser diminuído. Como? Com o GEP. Com a nossa atitude de sustentabilidade. Certo? Ficou claro? Todo mundo entendeu? Tranquilo? Que hoje nós estamos já pensando como será o nosso produto, a nossa matéria-prima, como será o nome da nossa loja. Então, tudo isso vocês farão bonitinho. E em breve eu peço para vocês por e-mail. Acredito que na próxima aula eu farei uma outra orientação. E aí vocês vão juntar tudo, enviar por e-mail. Daí eu deixo meu e-mail bonitinho para vocês nos enviarem. Para que a gente depois possa fazer uma enquete para decidir a distância, como será a nossa loja. Tudo bem? Até a nossa próxima aula de GEP. E já vão trabalhando aí. Selecionem já a material. Lavem as garrafas. Deixem as garrafas já secando bonitinho. Para que a gente possa fazer um bom trabalho. Até a nossa próxima aula. Tchau.